e fala meus companheiros e companheiras do canal jóia finalzinho de ano chegando tô aqui galera vocês já sabem já acredita aí quem assistiu os últimos vídeos que eu tô aqui no Luiz Eduardo Magalhães Bahia me dar uma voltinha hoje se mata que eu tô uns oito quilômetros da cidade e vi um viadinho aqui hoje vou mostrar a marca para vocês no final ali do caminho que tá fazendo ali no carregador que tá comendo um capimzinho ali e o entrada dele saída é bem aqui então é coloquei hoje aqui já vim trouxe um sal e um milho o carreiro dele tá para lá ele vem de lá passa aqui ó e sai lá no limpo lá comer tá coloquei uma câmera de trilha aqui já a DL001 vou deixar aqui hoje é dia 29 tá bom e para o dia 3 dia 4 eu venho ver se ele achou joguei um pouco de sal em volta uns grãos de milho para ajudar ele achar tá bom um viadinho um cambutinha tá bom eu vi meio de longe eu acho um cambuta tá bom e vamos ver o resultado da câmera de trilha e vou mostrar para vocês lá o o saidor dele ali as marquinhas do casquinho dele valeu tô com meu cunhadão aqui ó gianzão meu cunhado me trouxe até aqui esse primeiro dia que eu cheguei aqui de viagem para mostrar esse mato para mim e quem não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like e tamo junto segue o vídeo para vocês verem lá o o saidor dele lá do mato para o campo ali para ele comer aí meus amigos ó não são começo aqui ó a patinha dele aqui aqui ó eu vi ele hoje cedo aqui e eu tô achando que já voltou aqui à tarde ou depois que ele se assustou comigo não pra ver aqui né ele tá atravessando aqui ó ó os dedinhos dele aqui ele tá indo comer esse capim aqui cara que é um capim de espinho ó como ele tá levando aí aquele meio lá eu tava tentando observar uma zanambula e eu vim ali ó com a caixinha de som quando eu cheguei bem aqui ele aí no limpo olhando para mim aí eu consegui aqui eu tava com o celular na caixinha de som não consegui filmar não deu tempo quando eu fui me mexer ele saiu de lá deu dois pulos galera deu um pulo de lá parou aqui assim ó o outro pulo ó onde bateu os dedos dele aqui ó as patas dele aliás né aí daqui ele já deu um pulo caiu lá dentro aí eu tentei entrar por lá para para ver ele mas ele já saiu comendo alto lá e fungando a gente consegue fazer um um bom vídeo para vocês aqui no eduardo eu tô indo para uma fazenda de um tio meu semana que vem lá que tem porco tem viado só vai ficar só dois dias mas eu vou tentar achar um carreira lá instalar as duas câmeras hoje que eu ficar lá vou tentar fazer um filmagem para vocês valeu deixa aquele super lá que ele comentário de vocês aproveitar deixar um feliz ano novo para vocês um próximo ano novo né que deus continua abençoando e guardando nossas vidas nossa família tá bom que eu puder fazer de imagem aqui na bahia eu vou tá levando para vocês um salve com todo o carinho para todo baiano do canal em região da bahia goiás vou passar vou passar em tocantins na volta da viagem também na casa de uns amigos que eu conheço na internet vou filmar tudo que der para filmar lá para vocês então acompanha a gente aí valeu um abraço do mundo animal visão da noite